Irá me ter como sua E veio como quem nada quer Adentrando-se enfim O meu corpo das cinzas fez arder Me deixei invadir porque era meu De repente me vi entre ele e Deus Nosso caso de vidro eu quebrei um adeus Mas sei como eu nem Deus irá Te ter como eu nem Deus irá Irá o meu peito pousar E veio como se num motim Questionando os meus fins De repente sua pele enfim cedeu O meu corpo foi dela e eu quis ser seu De repente me vi entre ela e Deus Entre os cacos de vidro Teu adeus eu guardei Num grito que me calei pousar Nem eu nem Deus irá Repousar no teu peito ateu Nem eu nem Deus irá Música Mas sei como eu nem Deus irá Repousar no teu peito ateu Nem eu nem Deus irá Nem eu nem Deus irá